Cês tão prontos? É a Spartan Family Punchlineiro King Buma Vem com termômetros Porque o país vai registrar 49 graus Celsius de febre Brá O país vai registrar 50 graus Pai 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 Que a minha boca é uma bazooka Sou bom na street, bom em hit, bom em fit Bom nos beats, longe do low que matriz Estou a rimar fora dos limites Uma faça-fum Com poucas batalhas gera febre Quem tentou comigo o teu boom Com o Pachlaner ninguém consegue Tá com massacres a cada ano Deve eu me pôr na CCM Cada freestyle causa o dano Perguntam-se qual é o ideal É que estou a costurar minha carreira Com barras de ferro e de karate Então se não vai a Jean-Claude Vai andando Vandalo do Rap Scam Cornei e se luto mais quente Luz meu nome em várias mentes Para viver eternamente É se fudes querem medir o peso Para ver nas ruas que é o mais strong Mas isto é quanto vezes Macatitos fazem frente aos King Kongs Eu trouxe mais hits nesse ghetto Negas tentaram mas não calaram o laneiro Sempre firme e verdadeiro O povo sabe disso Eu sou o King do meu ghetto Eu sou a febre e não tem como Eu sou a febre e não tem como Eu sou a febre e não tem como O povo sabe disso Eu sou o King do meu ghetto Estou numa plataforma Que informa e forma MCs Sou um gênio Só que se jonas fracos Respira em ti Os palanca na K K pra trás K pra trás é todo lugar MC K pra trás Knowledge Nem consegues aproveitar SF no K K como o SF K na série bro Tu não és ninguém Eu sou o Carpeza de Andepans É sério bro Panches não há quem sinta Rimas abstintas Olham pra mim Seu Copangolano em 2030 Deixo é que estou avançado Bem distante Estilo a Jamie Fox Deixo o país ter bandado Rima em Lingala no Beatbox Fuso o rosto Fuso o horário Mato todos de overdose Porque sonhavam ser Tupac Acordaram cantores de auce Rap não está fácil Frágeis Caíram embaixo do poço Enquanto eu estiver hábil e ágil Mato quanto posso O que estou a fazer nesses sons É o que eu fiz há 3 anos de rompimento Bando de metade De outra bronzo Sou o MC completo Outros mais hits nesse ghetto Negos tentaram Mas não calaram o lanero Sempre firme e verdadeiro O povo sabe disso Eu sou o King do meu ghetto Eu sou a febre e não tem como Eu sou a febre e não tem como Eu sou a febre e não tem como O povo sabe disso Eu sou o King do meu ghetto 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 O povo sabe disso Eu sou o King do meu ghetto Eu sou o King do meu ghetto É o King Buma Diretamente da Sparta Sou music e é Madiba Entertainment Tanks é eu Atras algo de novo Depois as putz vão rimar de novo Eu sou o único aqui novo King Buma Então Vamos todos Palmas pro rei Palmas pro rei Palmas pro rei Palmas pro rei Tia Tia Dark one no beat Drops para o DM Ah Minha febre Tia Dar Tia 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 E aí